E aí pessoal, vou mostrar hoje a mão mecânica, ela possui um gatilho aqui, conforme você puxa o gatilho ela fecha a mão, beleza? Para que serve? Se você tem um problema nas costas, você pode juntar seus objetos muito mais simples, ela possui uma garra, você pode pegar por exemplo aqui um copo, suavemente, ou você pode pegar por aqui, ele é um produto de bastante qualidade, e de ponta a ponta ele possui média de 80 centímetros, o total do produto, e ele segura bem firme, ele possui uma mola, uma garra, aqui também, vou mostrar aqui, ele possui uma garra aqui, um produto bem robusto, então é isso aí, se você também faz limpeza do seu jardim, ou às vezes até em festas, você pode desfrutar desse produto, sem se prejudicar suas costas, e é isso aí, beleza? Temos a pronta entrega, a mão mecânica.